Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho, vocês gostando do vídeo, dá aquela moralzinha, dá aquele like né, eu agradeço muito gostando e podendo ajudar também aí, compartilhe seus grupos de zap, facebook ou mesmo marcando um amigo aí ou um grupo no instagram valeu galera, venho aí mostrando para vocês aí a instalação desse forro de capu né, aqui para tirar um pouco do ruído do motor e dar mais uma elegância também aqui para o acabamento aqui do capu interno do polo tá, eu fiz a compra igual eu tinha mostrado o vídeo anterior e já está um bom tempo comprado e agora eu irei fazer a instalação, a instalação dele é muito prática tá, ele vem aqui com essa parte branca aqui né que aqui é autocolante, isso aqui na hora de vocês colocarem, vocês vão ter que retirar ele todinho tá, vocês antes de retirar coloque aqui mais ou menos na posição, ele não tem erro tá, cada furo é uma trava, você bota na posição que ele vai entrar deixa ele de cabeça para baixo, no contrário, essa parte aqui ó, essa parte aqui é para baixo essa parte aqui é para cima, vocês deixam na posição correta, porque na hora de vocês tirarem esse acabamento aqui essa proteção de plástico aqui que tem uma cola, vocês já colocam o que que vocês veem vem com a trava ó, travazinha, vocês vem com a trava, coloca, tenta colocar as duas travas aqui sem colar a manta tá, e vão fazendo por partes, coloca as duas travas aqui, coloca uma na ponta e vão colando para dar uma posição legal e um formato legal tá, aí agora eu irei tirar isso aqui esse acabamento e irei já botar lá na posição e vou mostrar para vocês ali como que está ficando, valeu? daqui a pouquinho eu volto aí galera, um abraço hein galera, voltando aí para dar uma dica para vocês tá, antes de instalar aqui eu utilizei aqui uma lâmina, uma lâmina mesma de estilete tá, para poder soltar aqui no canto porque se vocês virem com a faquinha ou mesmo com a tesoura, vocês não vão cortar direito tá, e mesmo com isso aqui ainda sobram os pedacinhos tá, minúsculo mas sobra valeu galera, aqui por baixo tem uma cola tá, e eu irei fazer agora a instalação do jeito que eu falei para vocês aí vou começar do meio aí e vou fazer devagarzinho mostrando com parte por parte daqui a pouquinho eu volto galera, fala aí galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando para vocês tá, é, eu ameacei algumas travas, tá, ele tem uma cola por trás, aí aqui eu não coloquei, aqui eu coloquei e ainda falta colocar aqui por baixo, aí o que a gente vai fazendo, a gente vai colocando as travas e botando mais ou menos na posição correta tá, ele tem o formato mesmo do corte que tem aqui aí você vem colocando as travas, depois de você travar as travas todinhas, são 17 travas tá, 17 travas, vou mostrar para vocês beleza, aqui tem algumas e algumas ali, a gente vai colando devagar, posicionando ele aqui e depois a gente vai deixando no formato anatômico né, acompanhando os riscos que é aqui por baixo a gente apertando aqui para a cola poder segurar, tá, já está praticamente encaminhado eu vou terminar de colocar as travas e depois eu vou ir acertando com a mão daqui a pouquinho eu volto mostrando para vocês como está ficando fala aí galera, estou vindo finalizando o vídeo, tá, desculpa um pouco a imagem aí por causa da claridade tá, eu fiz a instalação igual eu falei para vocês vim prendendo uma ou outra presilha de um lado do outro e vai puxando devagarzinho tá, e vai botando mais ou menos na posição e vai prendendo a presilha depois dela toda presa, aí você vem acolchoando aqui no meio né que ele tem cola nele total, aqui tem as divisórias do capu, vocês sabem tem essas divisórias, estão vendo meio alto aqui assim ó o que vocês fazem, vocês vão pressionando, batendo, pressionando aqui para ir encaixando e a cola fixando ele, tá fica um acabamento de primeira, coisa muito boa valeu galera, é, isso aqui é da Trimantec né Trimec, Trimec, tá, essa manta aqui é da Trimec, desculpa aí tá, é, vou deixar aí no, na descrição do vídeo o contato dele o link do Mercado Livre que eu fiz a compra valeu galera e mostrei para vocês, é muito fácil a instalação vocês mesmos podem fazer em casa sem depender de um profissional, tá vocês mesmos podem fazer isso em casa sem ter que gastar dinheiro com o profissional porque isso aqui não é barato não vou te falar que é um luxo, tá mas isso aqui evita queimar a tinta do capu, tá é, diminui o barulho sonoro interno do carro, tá e dá mais uma elegância também para o capu do carro valeu galera um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli tamo junto aí podendo ajudar, compartilhe com seus grupos de zap aí ou facebook ou mesmo instagram e marcando seus grupos ou marcando um amigo que tem um polo, tá que tem qualquer outro carro porque esse aqui não é só para o polo não ele pode, eles têm vários outros modelos o modo de instalar é idêntico a esse, tá só vocês acompanharem passo a passo aí um abraço do seu amigo Carlos Maggioli tamo junto galera um abraço do seu amigo Carlos Maggioli 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 um abraço do seu amigo Carlos Maggioli